Olá gente, estamos em mais uma quarta-feira aqui em Alíris para conversar sobre o livro Espresso e Prazeres da Alma, editado pelo Remédio, hoje trazendo mais uma chave simbólica sobre aquilo que ele denomina de lucidez. Então vamos começar. Quem possui lucidez não exalta o talento, nem evidencia a inabilidade, simplesmente analisa os fatos na sua totalidade, utilizando os olhos da equanimidade, ou seja, do entendimento, da imparcialidade e da moderação. Então já nesse primeiro momento, como um resumo, como uma cícara daquilo que vai ser comentado hoje, lucidez para ele seria isso de você não ficar exaltando o tempo todo as suas conquistas, os seus talentos, e também não ficar focado demais nas suas inabilidades, naquilo que como espírito imortal ainda não conseguiu, construir. Então é aquele espírito que analisa todas as coisas com moderação, com a imparcialidade, sem ir de mais para um polo e depois ir de mais para o polo oposto. Então é aquele indivíduo ele sereno, que mantém de fato seu centro, é imparcial, que analisa os fatos com essa moderação. Narra o Antigo Testamento que a divisão atingiu foi inteiro à consciência dos dois primeiros seres humanos quando experimentaram o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Eles viviam, segundo a narrativa bíblica, unos com toda a criação. Não reconheciam ainda suas diferenças, não viviam na dualidade de certo e errado, visto que permaneciam em um estado de unidade consciencial. Então é bonito vê-lo comentando sobre isso, sobre Adão e Eva, que seriam esses dois primeiros indivíduos, que de fato ao experimentarem o fruto dessa árvore proibida, eles que até então não conheciam essa dualidade, que não conheciam essas diferenças existentes, o bem e o mal, passaram a então a experimentar, se desconectar da unidade consciencial e experimentar essas dualidades, que é o bem e o mal, que é o certo e o errado, que são essas diferenças que antes eles não viam como existentes e que passaram então a vida. As tradições religiosas hebraicas criaram uma enorme incisão entre a alma, que seria o bem, e o corpo, que seria o mal, quando registraram nos seus textos mitológicos a queda do paraíso. O homem abandona o jardim do Éden, que seria a unidade universal, e peca, isto é, atinge a polaridade, o poder da discriminação, o efeito de separar, de segregar, e de corpo à parte. Então essas tradições religiosas hebraicas fizeram essa separação daquilo que seria o corpo, que para ele seria necessariamente mal, e a alma que seria necessariamente bem. Então focaram muito nessa divisão entre bem e mal, entre corpo e alma. E aí ele vem comentando, no entanto, a igreja cristã primitiva reconhecia que toda criatura traz dentro de si aspectos positivos e negativos. Paulo de Tarso disse, não faço o bem que eu quero, mas pratico o mal que eu não quero. Então me parece que ele está falando ali das tradições religiosas hebraicas, e falando um pouco dessa separação de modo absoluto que eles comentam do corpo e da alma, e que não seria o ideal, como o corpo começando mal e como a alma começando bom. E aí ele comenta logo ali no parágrafo de baixo, falando sobre esse cristianismo primitivo, que na verdade falava sobre essa existência dentro de cada um de nós, esses aspectos positivos e desses aspectos negativos. Então, vamos dizer assim, não demonizava muito corpo e alma, mas sabia que dentro de cada um de nós existem essas polaridades, essas dualidades, né? Entre aquilo que é considerado positivo já dentro de nós e aquilo que a gente ainda tem ali como aspecto negativo, né? E é bonito essa definição ali de Paulo, né? E que eu acho que a gente entende muito bem, assim. E vivencia talvez isso também muito bem, não faço o bem que eu quero, mas pratico o mal que eu não quero, né? Essas são palavras de uma criatura que possui um excelente nível de lucidez mental. Ou seja, sabia que dentro de si tinha esses aspectos positivos, que ele ainda não conseguia fazer vir à tona com essa constância, com essa irregularidade, tal qual ele gostaria, né? Mas que identificava as sombras que tinha, o mal que ainda residia dentro dele, né? Esse mal que, na verdade, são os aspectos negativos, essas sombras que residem dentro de cada um de nós, né? O apóstolo dos gentios procurava manter sua integridade ou unidade, admitindo as faces desconhecidas do seu mundo interior. Paulo sabia que não se iluminaria se não aceitasse, e suplicava fervorosamente ao Criador a orientação necessária sobre esses estados íntimos de alma. E é bonito, né? Dessa lucidez mesmo mental de Paulo, que não exaltava os seus talentos, e que procurava o tempo todo ali integrar esses seus aspectos que ele considerava negativos, essas suas sombras, né? E bonito essa submissão à vontade de Deus, né? Como ele fala ali, e procurava a todo momento, né? A orientação necessária do Pai, do Criador, sobre esses aspectos, sobre aquilo que ele desconhecia ou até que via em si mesmo, já como algo negativo, mas que não conseguia ainda mudar, né? Negar o lado escuro da nossa personalidade ou não lhe dar importância é subestimar a sutileza do seu poder atuante em nossos comportamentos e atitudes. É imprescindível admitir nossa face desconhecida, pois só podemos nos redimir e transformar até onde conseguimos nos ver. E isso vem muito ao encontro de uma frase de Jung que fala, né? Que a gente não consegue modificar aquilo que a gente não vê, não entende que existe dentro de nós, né? Então, como mudar um comportamento? Como mudar uma forma de ser se a gente nem percebe que tem aquilo, né? Então, o lúcido seria aquele indivíduo que sabe olhar, né? Que sabe olhar as suas sombras, não necessariamente ficar focado em demasia nelas, porque isso também nos leva para extremismos desnecessários, mas é entender aquilo que a gente faz, o porquê que a gente faz ao longo do tempo, e ir consertando e modelando isso, né? E reajustando isso que tem dentro de nós. Então, isso também me vem como uma coisa muito bonita, sabe? E que a gente comentou no Renovando Atitudes, né? Também do Ramete, sobre perfeição e perfeccionismo, né? Entender que a gente não precisa de áreas de perfeição, claro. Sempre tentamos ser melhores, sempre buscando fazer o melhor. Ali é o nosso alcance, né? Mas sem essa pretensão de perfeccionismo, que não temos, né? Somos espíritos em evolução. E para que a gente dê esses passos, é preciso que a gente nos reconheça e nos veja com realidade. E cheio de defeitos, cheio de imperfeição, mas caminhando, né? Seguindo em frente para construir um novo futuro e um novo presente também, para viver melhor, apesar de todos os desafios evolutivos, né? Por diversas vezes, educadores intolerantes nos incutiram pontos de vista alicerçados sobre o idealismo moralista, ignorando a unicidade do ser humano e as particularidades e complexidades das situações existenciais. Induziram-nos a negar de forma determinante todas as coisas que supostamente fossem contrárias a generosidade, a mansuetude, a candura e a gentileza. Tudo que foi seccionado ou fragmentado em nossa intimidade passa a fazer parte da nossa sombra. Então ele vem comentando dessa educação moralista que seria, na verdade, analisar os nossos defeitos e, na verdade, aliás, não analisar, né? Seria observar que aquilo existe, mas reprimir. Ou seja, não dar vazão àquilo. Então tudo que a gente considerasse contrário a generosidade a gente deveria reprimir. Mas como é algo que a gente diz bastante aqui e que a psicologia atual também comenta bastante sobre isso é que a gente, num primeiro momento, analisa as nossas sombras, né? Ele comenta ali da candura, da generosidade. Então eu olho pra dentro de mim, me vejo goísta, né? Me vejo não generoso e, a partir dessa identificação, eu tomo atitudes, né? Pra o que fazer pra melhorar isso? Pra me transformar em alguém melhor, né? E não simplesmente reprimir. E não simplesmente negar que isso não existe dentro de você. Porque aí não vai dar pra consertar. Se eu não me considero uma pessoa egoísta, individualista, não generosa, não tem como eu tomar passos com a modificar e a construir uma nova trajetória, né? E eu acho muito bonito que a gente passe a se perguntar, né? E tem uma análise, pra que a gente tenha uma análise clara de quem nós somos, do que a gente tá fazendo aqui, que a gente passe a olhar nas tomadas de decisões diárias. Porque a gente sabe que a gente tá o tempo todo escolhendo as coisas, né? Mas nessas tomadas de decisão pequenas diárias, por que que eu faço o que eu faço? Por que que eu deixei de fazer alguma coisa? Mesmo quando a minha consciência diria pra fazer, né? Então que a gente possa ir realmente criando esse ambiente interno propício pra autoanálise, né? Pra se perguntar, hoje, por que que eu fiz e tomei as atitudes que eu fiz? Gente, a gente vai entrar num processo, né? Quando a gente vai entrando nesse processo, a gente vai se vendo mesmo muito imperfeito. E é necessário entrar em... ter essa tomada de consciência mesmo das nossas imperfeições. Porque é isso que nos faz galgar realmente e ter uma vontade suficiente pra mudar, sabe? Não ficar ali preso nas nossas imperfeições, nos nossos defeitos, naquilo que a gente ainda vê como algo ruim. Mas ir além, né? Nenhum processo de crescimento é possível até que a sombra seja adequadamente confrontada. Então, o caminho não é a repressão. Não é não olhar praquilo, não é fingir que não existe, não é criar áreas de perfeccionismo, achando que só porque iniciou o processo já é aquilo, né? Então, sem áreas de perfeccionismo, de perfeição antecipada, que a gente possa se olhar tal qual é. E aí, sim, fazer esse confronto, né? Identificar que aquilo existe e confrontar aquele sentimento, né? Aquela atitude. Confrontá-la significa examiná-la com atenção e admiti-la plenamente, sobretudo a aceitação, né? Aceitação da nossa fragilidade, da nossa perfeição. Então, esse confronto seria esse exame direto daquilo que eu tô vendo como sombra dentro de mim. E, nesse segundo momento, essa aceitação plena de que aquilo existe e reside dentro de nós, né? A denominação Jungiana, de Jung, né? De sombra, refere-se às partes desconhecidas, da personalidade que foram banidas da realidade, pois o homem não quer vê-las em si mesmo. Então, realmente, essa tomada de consciência, essa averiguação de que somos, de fato, extremamente imperfeitas, faz com que essas sombras que residam dentro de nós e já vem bem ali da etimologia, né? Do conceito sombra, que é aquilo que eu não quero ver, né? Não quero examinar, não quero travar contato. A melhor postura para nos renovarmos no bem e nos colocarmos verdadeiramente com a transformação espiritual daqueles que nos rodeiam é nos lembrarmos de nossa condição de almas em aprendizagem e permanecermos alicerçados na realidade daquilo que somos e podemos fazer e não na ilusão do que deveríamos ser ou fazer. Então, e é bonito, né? Que é essa autoaceitação plena das nossas imperfeições, como ele diz ali, é a melhor maneira, inclusive, da gente lidar com os outros e lidar com a vida. Com essa lente de que eu também sou imperfeito, de que não tenho ilusão de que eu sou como eu gostaria. Bem aquela fala de Paulo, né? O bem que eu tanto quero fazer, eu não faço, mas o mal que eu já não quero fazer, esse eu ainda faço. Então, são essas contradições que existem, né? Que residem dentro de nós e que a gente saiba fazer essa ausculta interior e ver o mundo a partir dessa lente, né? Eu ainda sou imperfeito. E observar essa realidade, porque é nesse afã dessa ilusão e dessa perfeição que ainda nós não temos, mas que às vezes a gente cobra do mundo, das pessoas, das circunstâncias, coisas que elas ainda não podem nos dar, né? Sem perceber que talvez nem a gente faça isso conosco mesmo. Então, ver o mundo com esses olhos de realidade, não com essa ilusão cheia de expectativas sobre o que nós somos, quem os outros são ou deveriam ser, né? Então, aceitemos plenamente essa nossa condição de imperfeição, mas caminhando todos os dias para sermos melhores. Porque, por incrível que pareça, ao fazer essa aceitação que a gente realmente começa o nosso processo de modificação. Até então, quando a gente não se vê, né, com essa sombra, é muito mais difícil, se não quase impossível, modificar aquilo que a gente nem acha que é, nem acha que reside dentro de nós. Jesus Cristo nos convida a amar os inimigos. Jung, colaborando com os ensinos cristãos, nos conduz a uma reflexão profunda e lúcida a respeito desse tema. Ele nos solicita a perceber ao mesmo tempo, amar os nossos inimigos internos, o que não pode nos afastar dos inimigos externos, mas pode melhorar e transformar nossos atos e atitudes para com ele. Olha que bonito, né? Ele dá essa outra chave de entendimento sobre amar os inimigos, né? E ele fala que a gente saiba amar os nossos inimigos interiores, né? Que são essas nossas sombras, que são essas partes, né? Esses aspectos negativos ainda da nossa personalidade, das nossas atitudes. E é bonito que ele fala, isso não vai fazer conquistar face dos inimigos interiores, mas com certeza vai fazer com que a gente lide de uma maneira melhor até mesmo com eles, né? Porque ao nos modificarmos, ao nos transformarmos, ao nos vermos imperfeitos também, a nossa visão sobre o outro, sobre o mundo muda, né? Há mais compreensão, há mais compaixão, há mais entendimento, porque quando a gente se olha imperfeito, mesmo às vezes tentando dar o nosso melhor, poxa, cair de novo aqui, mesmo já tendo consciência, mesmo já tendo uma vontade gigantesca de fazer diferente, o quanto eu não olho com mais compaixão, né? Com mais compreensão, com mais tolerância com o outro, né? É comum pensarmos existir somente a sombra negativa, que são os aspectos inadequados da personalidade que negamos ou não aceitamos em nós. Então, está também a sombra positiva, tudo aquilo que desconhecemos sobre as nossas conquistas, valores e potenciais inatos e que não somos capazes ainda de identificar ou de desenvolver. Por exemplo, em muitas ocasiões, podemos encontrar na sombra de um malfeitor o seu lado humanitário, completamente ignorado por ele. e na sombra de um benefeitor inúmeros aspectos negativos, negativos da mesma forma, desconhecidos dele, né? Então, olha que interessante, né? Essa sombra positiva que a gente sempre comenta, né? Utilizamos muito esse lado que a gente desconhece, isso que a gente denomina de sombra, como esse é o nosso lado negativo, mas também existe esse lado positivo, que são aqueles potenciais, que são aqueles talentos, que a gente ainda nem conseguiu identificar dentro de nós, ou às vezes, mesmo identificando, ainda não conseguiu desenvolver. Por quê? Por não ter esse ambiente interno de se conhecer, de saber quais são as suas preferências, de ver quais são as suas habilidades, né? Como ele bem disse ali, naquele primeiro resuminho da lição sobre a lucidez, esse indivíduo, ele não exalta os seus talentos, mas reconhece, sabe quais são as suas habilidades, mas não fica exaltando. Da mesma forma, reconhece as suas as suas habilidades, mas não fica focando naquilo, né? Não fica olhando só para aquilo. Então, aquele ser que olha as duas coisas com a imparcialidade, mas reconhece. Então, que saibamos também observar e identificar essas nossas sombras positivas, esses talentos, essas virtudes, esses potenciais que estão ali em germem, querendo nascer, e que bastaria a nossa boa vontade, nossa persistência, nossa constância para trazer isso à tona, para trazer isso ao mundo, né? do nosso mundo interior para o mundo externo, né? E é bonito ali porque ele comenta, né? Em muitas ocasiões, na verdade, é uma chave de exercício que alguns, que em algumas outras doutrinas orientais, fala, né? Que aquelas pessoas que a gente considera mais desafiadoras, para ter um exercício de compaixão, eles falam que é interessante, e o Hamed deixa bem claro aquilo, né? Que mesmo naquele malfeitor, existe sim um lado bom, porque dentro de cada um de nós existe esse lado bom e existe o lado ruim. É aquilo que a gente comenta sobre qual lado a gente vai alimentar mais, né? Se é nosso lado negativo ou positivo. E é mais ou menos esse exercício de fazer com aquelas pessoas que nos são muito desafiadoras. É pensar assim, essa pessoa tem um lado positivo que se eu tiver boa vontade de ter esses olhos de reflexão, de entendimento para ver esse lado eu também vou vir. Porque dentro de cada um de nós, gente, reside o aspecto positivo e negativo. Então a gente passa a ver o mundo como muito dual, sabe? Como isso é bem, aquilo é mal, essa pessoa é ruim, essa pessoa é boa. Não, dentro de cada um de nós existe essas duas polaridades. Cabe a nós identificá-las, né? E fazer de novo essa integração, né? Trazer isso para a unidade, mas enfim, mesmo aqueles que a gente considera como pessoas muito ruins, dentro deles residem coisas boas, né? E é interessante porque me veio agora à mente um conto que uma vez eu li de uma pessoa que tinha assim como se fosse um inimigo, né? Uma pessoa que não gostava mesmo, mas que ficou ali muito tempo procurando um mestre e disse a ela sobre de fato ela ficar buscando o lado positivo daquela pessoa que se ela se fixasse nisso ela ia encontrar. E aí o conto vai contando sobre isso, né? Sobre como ela realmente vai vendo, por exemplo, como ele lidava com a família dele apesar de ter vários conflitos em sociedade com seus pares mas que com a família com a mãe ele tinha esse lado bondoso, né? E mesmo aquelas pessoas que a gente considera muito virtuosas, bondosas, né? Boas também tem seus aspectos negativos ali e tá tudo certo. Tá todo mundo na sua caminhada tentando identificar aquilo que ainda tem de ruim e transformando, né? E esse é o nosso papel aqui também. A sombra não é por si só desestruturadora aliás, o que mais nos desorganiza psiquicamente é não vermos as coisas interiores e exteriores como um conjunto ou todo os aspectos positivos e negativos que existem em tudo então é deixar de ver as coisas como boas ou más sabendo que tem aspectos positivos e negativos em todas as coisas em todas as pessoas tá todo mundo ali vivendo a sua dualidade maior ou menor grau de forma mais ou menos consciente mas tá todo mundo ali nessa busca, né? De se conhecer de integrar suas sombras de se aceitar, né? Os benfeitores espirituais nos ensinam que o espírito quanto menos puro ele for mais sua vida é limitada somente os espíritos superiores podem ter visão de conjunto então olha que bonito, né? Então quanto menos o espírito é evoluído significa menor visão e é uma coisa que a gente fala muito aqui sobre essa visão espiritual também, né? De não ver as coisas tanto com essa dualidade né? Então o espírito jamais adiantado ele vê as coisas como um conjunto como interligações né? E não como isso é negativo isso é positivo mas tá vendo todas as coisas, né? Da forma como são então tem essa lucidez afirmam ainda que nas almas elevadas há uma espécie de lucidez universal que se estende a tudo envolve a uma só vez o espaço o tempo as coisas e para a qual não há trevas nem obstáculos materiais então estamos todos interligados tudo é um conjunto bonito as pessoas não se encontram por acaso os eventos não se dão de forma aleatória e quanto mais a gente tiver essa visão espiritual mais estendida o que também é um treino é observar esse nosso lado positivo e negativo a gente entende também que o mundo ele não é que ele também que essa dualidade ela existe em todas as coisas mas ao mesmo tempo que tá tudo interligado que tudo diz respeito a nós também né? Então o exterior também tá dizendo respeito a nós ao nosso interior né? Essa lucidez universal a que eles se referem tem profunda relação com a integridade pois equilíbrio íntimo numa unidade harmoniosa quem possui lucidez não exalta o talento nem evidencia a inabilidade simplesmente analisa os fatos em sua totalidade utilizando os olhos da equanimidade ou seja do entendimento da imparcialidade da moderação integridade é inteireza plenitude estado ou característica daquele que reconhece a totalidade da vida dentro e fora de si com toda sua validade equilíbrio e proporção harmoniosa a consciência lúcida acerca da sombra impulsiona a criatura a não mais buscar uma vítima alguém ou alguma coisa para acusar ou atacar isso pra mim é uma das grandes chaves que o Ramé de trás sabe? Sair desse vitimismo sair de ver as coisas como aquilo que me fazem então com essa pessoalidade sabe? A gente tá sempre às vezes buscando pessoas circunstâncias ou fatos pra colocar culpa né? Então não saímos desse vitimismo né? Tenhamos o protagonismo de fato da nossa vida as nossas rédeas né? Tomar as rédeas da nossa vida né? Não mais precisando ser impecavelmente correta e bondosa não fará dos outros algo dos seus infortunios Então também me parece isso sabe? Ao não ter esses ares de perfeição de que por exemplo eu sou a pessoa correta eu sou a pessoa perfeita eu faço tudo certo e o mundo tá contra mim né? Você vai percebendo que isso não existe então a gente para de colocar nas circunstâncias e nas pessoas esse controle ou essa culpa sobre o que fazem conosco né? E ao me entender inteira lúcida que de fato eu vou tomando consciência dos meus aspectos positivos e negativos e de que o mundo vai respondendo a isso então o mundo não é injusto ele tá trazendo à tona várias das coisas a serem trabalhadas as circunstâncias necessárias as pessoas mais adequadas pra que de fato a gente possa fazer os aprendizados sobre nós mesmos sobre esses potenciais né? sobre esses aspectos positivos também mas negativos às vezes que a gente tem dentro de nós não consegue analisar e a vida vai trazendo circunstâncias e pessoas pra que a gente se olhe e fale poxa eu sou assim poxa eu tenho isso poxa eu respondi dessa forma nessa situação e ir conhecendo as nossas sombras a partir dessa própria convivência com o mundo com as pessoas com o externo né? Então não colocar culpados a vida tá sempre nos revelando quem nós somos né? também os nossos lados positivos então uma série de circunstâncias na nossa vida uma série de oportunidades vão sendo criadas pra que a gente também veja esses potenciais essas latências que existem dentro de nós então tanto pro lado positivo quanto também pro lado negativo né? então não são as circunstâncias as culpadas ou as pessoas as culpadas se aquilo não residisse dentro de mim por exemplo se eu não sou uma pessoa impacente independente do que me aconteça do lado de fora eu não vou ser impacente porque eu já tenho isso integrado dentro de mim agora ao contrário se eu sou uma pessoa impacente e lido com uma série de circunstâncias e pessoas que fazem com que essa minha impacência venha à tona então quer dizer a questão e a culpa não são das pessoas e das circunstâncias mas por eu ser e por me responder de forma por exemplo impaciente a vida só vem trazendo aquilo que tem que ser consertado dentro de mim então a gente para de culpar as circunstâncias das pessoas e passa a analisar assim o que eu posso fazer de aprendizado aqui eu sei que a vida está querendo que eu aprenda alguma coisa então deixa eu aprender deixa eu me ver com essa realidade com essa com essa imperfeição que ainda reside dentro de mim mas que a partir dessa oportunidade eu posso me consertar eu posso me olhar tal qual eu sou com esse defeito com isso que eu julgo como uma imperfeição posso me consertar eu posso lidar com isso de uma forma melhor aceitando que eu sou assim no primeiro momento mas claro buscando meios de me tornar alguém melhor de fazer diferente de modificar as minhas condutas que eu julgo com inadequados e parte dessa pessoalidade gente acaba porque se eu penso assim a vida está o tempo todo fazendo vir à tona circunstâncias e pessoas para que eu possa me olhar seja essa minha sombra positiva seja essa minha sombra negativa mas aí é entender não foi aquela pessoa específica foi a necessidade da minha alma daquele aprendizado de me olhar tal qual eu sou com essa minha imperfeição de então consertar ter um olhar de ver as pessoas como oportunidade que nos são dadas de modificar aquilo então às vezes a gente pessoaliza muitas condutas sem pensar assim se não fosse por intermédio daquela pessoa seria por outra porque ao ter esse ao ter a necessidade desse aprendizado viriam outras pessoas e circunstâncias exatamente para que eu evoluísse a partir disso então não pessoalizar porque às vezes ao não ser foi aquela pessoa determinada mas poderia ser outra porque a vida está tramando para que a gente aprenda sobre nós mesmos e aprenda sobre a vida e aquilo que a gente tem que modificar dentro de nós para evoluir então a gente não procuraria mais a gente não se acharia vítimas e não procuraria mais fora culpados sabe até porque ao fazermos isso novas circunstâncias novas pessoas novas situações nos serão trazidas para que a gente resolva o que tem dentro de nós não é muito sobre as pessoas é sobre nós é sobre como a gente encara é sobre como a gente olha tudo isso sabe então que a gente possa fazer esse exercício bonito de não pessoalizar as coisas e entender que as circunstâncias estão ali o tempo todo acontecendo como oportunidade se a gente vai ver dessa forma ou não também o nosso olhar e eu sei que é extremamente desafiante a dor mas se a gente para para pensar e se detém nisso faz tanto sentido e a gente tira um peso muito grande dessas pessoas que a gente coloca como algoz da nossa vida dessas circunstâncias que a gente vê como injustas não deixa eu olhar mesmo essas circunstâncias injustas se eu rotulo uma experiência ou uma pessoa como ruim como má como é que eu vou extrair o aprendizado daquilo então vamos tirar essa dualidade das coisas vamos ao contrário olhar tudo como oportunidade e ao olhar como oportunidade poder de fato aprender até para que aquilo não se repita até para que aquilo não se repita novamente na nossa vida então tem esse olhar que eu sei que é desafiador mas a gente também pode treinar a lucidez da integridade ao homem mostrando-lhe que deve aceitar a si mesmo ao mesmo tempo faculta-lhe uma visão clara que o impedirá de projetar seus pontos fracos nos outros e facilitará a ampla compreensão que com ele convivem então ao nos auto aceitar o quanto a gente olha com mais generosidade com mais compreensão com mais tolerância para o mundo porque as nossas imperfeições estão aí e o das pessoas que nos odeiam também do mundo também e ao ter esses olhares mais generosos conosco claro sabendo que a gente está travando as batalhas para realmente se reconstruir e fazer melhor mas ter essa tolerância de que de fato que não tenhamos esses ares de perfeição antecipada a gente está no caminho a gente está se construindo mas está longe de realmente ser esse espírito perfeito mas caminhemos cada vez mais sem pressa mas também sem pausa então é isso que todos tenham uma boa quarta-feira que essa reflexão tenha feito sentido tenha tocado de algum modo para assumir vocês então é isso uma boa quarta-feira fiquem com Deus